Opa! A conversa, a resenha, pré-gravação ou pós-gravação é sempre espetacular, maravilhoso, sobrenatural, a gente aprende, cresce pra caramba, vocês não tem noção, bom, vamos apresentar nosso convite hoje, com a gente Felipe Pedra, Gisele, obrigado pela presença, estamos bem felizes com você aqui. Bom, eu que agradeço, pra mim é uma honra, tô um pouquinho nervosa, né? Pra mim é uma honra, tô muito feliz com o convite, muito obrigada, e é isso, tamo aí, tamo junto. O Jonathan sempre me coloca em furada, sempre, primeira vez que ele me botou na boa, obrigado. Jonathan, Jonathan, o Golina, ele gravou com a gente aqui também, foi bom pra caramba também, esclarecedor, momento de aprendizagem, você vai lá e clica e assiste. Depois desse aqui. Depois desse, é lógico. Momento jabá, rapidinho, você que tá assistindo a gente, se inscreva aí no canal, quais são os cinco passos, Felipão? Cinco passos, curta, comente, compartilhe, se inscreva e o último, ative o sininho. Eu tava esquecendo já o tempo, é isso. É, isso aí. Vamos, Neto, gente, tem uma galera que assiste a gente e não tá inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva, dê o like, ative o sininho. Isso faz muito a diferença pra quem, pra nós e pra quem assiste também, entendeu? O YouTube entende que esse conteúdo é relevante, né? Exatamente. E o sininho é porque toda vez que você ativar o sininho, o YouTube vai te avisar, opa, tem episódio novo lá. Episódio novo no ar, ao vivo, a gente tá sempre colocando conteúdo novo aí, você pode esperar que vai ter coisa boa chegando pra você. E lembrando também que a gente tem um canal de cortes, não é isso, Evandro? Cortes do Miló. Isso aí. Esse papo aqui vai ter uns três, quatro cortes lá, não vou cortar o episódio de cortes não, não vai precisar vir aqui no canal. Pra dar um gostinho, uma degustação. É, você assiste lá e o episódio completo só aqui do Miló Podcast. Exatamente. E não esquecendo também no nosso Instagram, nosso TikTok, tá lá, tá bombando, hein? Quai, quai ou quai. Quai, isso aí, a gente tá em todas as redes sociais. Multiplataforma, Spotify, Spotify, Deezer. E em breve a gente vai tá lançando uma postagem aqui junto com a convidada, não é isso? Exatamente, exatamente. Vamos junto, tá? Vamos lá. Gisele, obrigado de novo, a gente tá bem feliz de você estar aqui. Muito, muito feliz. Obrigado, de verdade. O programa já começou antes de gravar, né? Sim, foi maravilhosa a nossa conversa. Você trabalha com contabilidade? Sim. Então, eu trabalho há 17 anos no Grupo Rangel, né? O Grupo Rangel é uma empresa familiar que foi constituída pelo meu pai e pela minha mãe, né? Já tem 23 anos, graças a Deus, no mercado. A gente fundou em Bangu, temos em Angra, Caxias e acabamos de abrir agora uma filial boutique no Recreio, né? E a minha jornada empreendedora no Grupo Rangel começou quando eu tinha 21 anos, né? Você quer perguntar, você é 7 anos? É, eu tinha 21 anos. Uau, não, eu tenho 38. Então, começou com 21 anos, né? Eu tava estagiando, sou formada em Direito. E aí, eu tava estagiando nessa área, até que meu pai me chamou pra começar um trabalho com ele e tal. Meu pai começou, tem uma história linda também, começou com uma mesa de datilografar, uma máquina na varanda da nossa casa. Ele foi demitido, né? Do Banco Icatu, na época. E começou a se vender, bater de porta em porta como contador, né? Se vendendo como contador. Minha mãe largou o emprego, você virou a sua secretária, office boy. Então, foram os dois juntos, né? E aí, na varanda da nossa casa, meu pai passava o dia inteiro na rua prospectando, batendo de porta em porta. Oi, você tá precisando de contador? Tá precisando de contador? Olha só, hein? A gente tem aí 1.600 clientes, né? Pela glória de Deus, mais de 200 funcionários, né? Quatro unidades. Minha mãe acabou fazendo faculdade de contabilidade também, se formou. Então, nós somos uma família, né? Tem tios. O meu marido hoje trabalha lá com a gente também, como desenvolvedor. A minha irmã é diretora financeira. Então, eu trabalho na área de gestão de pessoas, que é o que eu amo, né? Eu sou o CEO da empresa. E aí, agora, eu tô nessa empreitada aqui no recreio, né? Pra poder trabalhar com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, mentoria, consultoria. A gente abriu uma filial pra gerar valor pros nossos clientes, né? Pra gente entregar algo além. Não existe no Rio de Janeiro nenhuma contabilidade, nenhuma, que tenha um centro de treinamento, né? Pros seus clientes, pros colaboradores dos seus clientes, de forma gratuita, né? Porque, basicamente, ali, 90% do que a gente vai fazer é gratuito. É pra ajudar mesmo o empresário a melhorar os seus processos, aprender a recrutar, aprender a gerir o seu negócio. Então, a gente vai fazer várias oficinas, workshops, pra ajudar mesmo. Porque, nesses anos, a gente, eu consigo saber as maiores dores. Primeiro, pessoas. Segundo, processos. Terceiro, inovação. Então, a gente traz toda essa pegada num lugar só. Então, esse é o meu novo desafio ali no recreio. Tô muito feliz. Eu tenho uma grande dúvida. Caramba, coisa linda. Uma grande dúvida. Por que que vocês têm filial em Angra dos Reis e continuam morando no Rio de Janeiro? Se muda pra Angra dos Reis. Meu Deus do céu, brincadeira, brincadeira. Eu amo, eu amo o recreio, eu amo o meu bairro. Mas Angra é gostoso também, né? A gente vai lá, fica um pouquinho, passa o final de semana e volta. Eu não sei se eu consigo me adaptar. É mesmo? É. É uma cidade pequena, né? É uma cidade pequena. Não, Angra é pequena, mas as cidades... As belezas que você tá falando. Não, e o que tem ali perto... Sim, sim. Pô, tem idade é relativamente perda. Tem idade é maravilhoso. É maravilhoso. É, Paraty é perto. Até o Badu hoje a São Paulo é maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, é verdade. Então, meu pai, ele foi muito visionário, porque não tinha escritório de contabilidade em Angra. Na verdade, tinha escritório bem pequenininho que não tinha estrutura. Então, sei lá, devem ter 50, 60 comércios lá, né? Que precisam de uma contabilidade grande, principalmente faça lucro real. Então, meu pai viu a oportunidade. Opa, vou chegar aqui, porque quem chega primeiro governa. É, verdade. É, verdade. É, verdade. Então, ele abriu um escritório em Angra, pegou praticamente 90% dos comércios de Angra. E aí, foi lá pra Xerém, mesma coisa, né? Os escritórios bem pequenininhos e tal, que não faziam lucro real. Nós somos especialistas em lucro real. Então, ele levou o lucro real lá pra área de Caxias. Então, a gente tem mais ou menos 400, 500 clientes lá, supermercados grandes que precisam de um escritório, que tem uma estrutura grande. Então, ele chegou primeiro com esse diferencial. Ele pensa também em abrir Macaé, porque Macaé é a mesma coisa. Grandes empresas, mas escritórios pequenos. Então, eu tenho um exemplo de empreendedorismo dentro de casa muito forte, né? Porque meu pai sempre me ensinou a olhar pra todas as oportunidades ao nosso redor. E eu trabalhei cinco anos com ele, sem salário, né? Quando eu fui trabalhar com ele, eu falei, pai, qual vai ser a minha sala? Ele falou, sua sala vai ser a rua, minha filha. O sol, a fila do banco, a espetoria, caixa econômica lotada. Vai ser a sua sala, vai ser o seu escritório. Primeiro, você vai aprender sobre papel, sobre documento. Depois, você fala com o teu pai de sala. E eu falei, quanto que eu vou ganhar, pai? Ele falou, você primeiro trabalha. Depois, você fala comigo sobre dinheiro. Então, desde cedo, eu aprendi a não trabalhar por dinheiro, mas trabalhar por um propósito. Trabalhar pra gerar valor. Porque nisso, eu rodei o escritório todo. Tinha oportunidade no fiscal, tava eu lá, digitando nota, importando XML e tudo mais. Aí, faltava alguém na contabilidade. Já tava eu lá, digitando balanço, arquivando documento, olhando pra aquelas coisas todas, pra aqueles números. Legalização de empresa. Vamos lá, Gisele, vai digitar contrato. Ia lá, digitava contrato. Não tava entendendo nada. Mas aí, eu fui aprendendo a contabilidade, tudo sobre escritório contábil, na prática. Eu não sou formada nisso. A minha formação é direito e eu amo isso. Quero fazer meu AB agora, que o senhor tá plantando isso no meu coração. É isso. Não sei porquê, mas vem coisas novas por aí. Então, eu fiquei cinco anos fazendo de tudo, olhando todas as oportunidades, agarrando todas as oportunidades que tinham ali no escritório pra até chegar o dia que ele chegou pra mim e falou, filha, agora você tá pronta pra receber o seu salário. E aí, eu falei, cara, eu já tinha até esquecido. Eu já tinha até me acostumado, né? E foi muito especial. Então, acho que é por isso que eu comecei a trabalhar ali e eu falei, cara, vamos empreender em tudo que a gente puder, pai. Vamos trabalhar com restaurante, vamos trabalhar com material de construção, vamos trabalhar com mercado e vamos diversificar bastante o nosso nicho. E aí, foi vindo muita visão e Deus foi dando provisão, as coisas foram acontecendo. Eu acho que a gente nunca deve ter um olhar fixo. Uma mentalidade de crescimento, porque tem oportunidade pra todo mundo, né? A gente tá se vendendo o tempo todo. Nós somos um produto, eu costumo dizer, que pra quem quer empreender, o empreendedor precisa ter a convicção que ele é o produto. Vocês são o produto, vocês são o negócio, independentemente do CNPJ. O CNPJ é uma consequência, mas olha esse show que vocês fazem quando vocês começam um podcast, são vocês, é a marca, né? Vocês são o negócio, são os valores de vocês. Antes da gente abrir um CNPJ, abrir um mercado, primeiro a gente precisa saber quem a gente é, né? E de quem a gente é filho. Porque se nós sabemos de quem a gente é filho, a gente tem direcionamento. A gente tem um pai que abre portas, que leva a gente pra lugares que a gente jamais conseguiria abrir sozinho. Pois é, muito legal, Gisele, porque existem os meios legais. Sim. Não é só legais, né? Mas legal, formal ou um caminho. Sim. Natural, melhor dizendo, pra fazer que o negócio dê certo, né? Estratégia, planejamento, e quando a pessoa foge disso, é provável que o caminho seja bem mais difícil, ou que o caminho seja um caminho errado. Mas, quando você experimenta, que é o que a gente tem vivido aqui, colocar o negócio nas mãos de Deus, com planejamento, com direcionamento, é lógico, com uma identidade, com missão, com visão, com valores e tal, mas quando coloca na mão de Deus, é impressionante como Deus faz as coisas, né? Então, assim, acho que antes de qualquer procedimento natural, viver o espiritual também no negócio faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu achei legal que você falou sobre missão, visão e valores, porque eu vejo muito no Brasil, na prática, né? Os empresários não fazem isso. E pra mim, antes de você abrir, você pensar em ter uma empresa, você precisa sentar com o seu sócio, mas peraí, aonde a gente quer chegar? Qual é a nossa visão? Qual é a nossa missão? Visão é onde a gente quer chegar. A missão é o que você vai fazer todos os dias, repetidamente, pra cumprir a sua visão. Os valores são os comportamentos que você precisa desenvolver pra poder, né, cumprir a sua missão diariamente e atingir a sua visão. Eu acredito que, na minha consultoria, a primeira coisa que a gente... O que eu pergunto quando eu chego numa empresa é, cadê? A missão, visão e valores não tem. Então, vamos construir agora. Então, a gente faz um autoconhecimento. A gente faz uma sessão de autoconhecimento, primeiro, do empresário, ele precisa saber quem ele é. Como coach, eu amo o autoconhecimento e eu acredito que todo mundo precisa saber quais são seus pontos fortes e fracos, suas habilidades, né? Você, empreendedor, você precisa saber as suas habilidades, seus pontos fortes, seus pontos fracos, por quê? Pra você poder desenvolver, ter consciência daquilo que você precisa melhorar, porque a consciência é a chave da mudança. Se eu tenho consciência que eu não sou boa em planejamento, eu sou muito boa em realizar, mas eu não sou boa em planejar, é uma fraqueza. Então, vamos desenvolver, porque nada é tão nosso que não possa ser desenvolvido. Porque a gente tem todos os recursos dentro da gente. É só desenvolver, é só encontrar. O Tiago Brunet fala muito isso, nós temos uma caixa de ferramentas, nós nascemos com dons, com habilidades, pra poder exercer o nosso propósito. Só que o nosso propósito é dele, né? É isso. É dele. Então, às vezes a gente foge do propósito, a gente demora a encontrar o propósito, porque a gente demora, eu demorei um pouco, né? Foi só em 2019 que realmente eu me aprofundei, eu mergulhei, me apaixonei por Jesus. E a minha vida mudou completamente. A minha vida nunca mais foi a mesma, nunca mais. Depois que eu perdoei o meu passado e o meu futuro foi completamente destravado. E eu sinto que tem um Deus lá em cima que me direciona, que vai abrindo as portas pra mim, vai fechando portas também, ele vai tirando as pessoas, né? E aí agora, você falou sobre ter Deus no negócio. A gente tá com uma pegada de responsabilidade social também, que isso tem brotado no meu coração, a gente trabalhar com crianças desnutridas, crianças que precisam de um aleitamento, né? De um complemento, de um agasalho. Então o Grupo Rangel vai levantar essa bandeira agora. E é isso, gente. Eu tô bem feliz com o mover de Deus na minha vida, na minha família, no Grupo Rangel, aqui, né? Porque essa porta aqui foi Deus que abriu. Que legal, que legal. Amém, amém. Você conta um pouco dessa sua história sobre 2019, sobre o seu processo de perdão? Sim, sim. Eu tive uma infância muito difícil, né? Eu tive uma infância muito dura, né? É difícil de cobrança financeiramente? Não, em todos os aspectos. Foi bem difícil porque os meus pais brigavam muito, tinha muita briga em casa, a minha mãe ainda não tinha, minha mãe veio se converter depois. Hoje minha mãe é uma mulher de Deus, glória a Deus. Somos duas hoje aí com o joelho dobrado para as próximas conversões da família, né? Então, foi muito difícil porque tinha muita escassez, nós éramos muito pobres, né? Era muita briga entre os meus pais, tinha muita bebida dentro de casa. Então, a gente, meus pais achavam que tinha que ter festa, então tinha que ter... Todo final de semana eram muitos amigos, então minha mãe não tinha... Amigos, né? Amigos. Então, a minha mãe não tinha paciência, ela me batia muito. Hoje eu dou graças por cada palmada, sabe? Porque deu certo, minha mãe. Eu te amo, sou muito grata por tudo que a senhora fez por mim. E ela sofria muito, né? Na época, ela não tinha diálogo, então ela batia para resolver. Só que a criança, cada criança interpreta de uma forma, né? Então, a criança interpreta como abandono, como rejeição, né? Então, eu cresci com raiz de abandono, raiz de rejeição. Meu pai, ele trabalhava o dia inteiro. A gente não tinha nada, mas a gente tinha colégio particular. Porque, graças a Deus, ele sempre falou, filha, não vou te dar luxo, a gente mal tem o que comer. Mas a tua educação, a tua instrução, o teu pai vai dar. E eu falo muito isso para ele. Pai, eu vou sempre te honrar com o meu conhecimento. Porque o meu conhecimento vem de tudo aquilo que você investiu em mim. Curso de inglês, curso de espanhol, sem poder. Curso de inglês, curso de espanhol. Consegui fazer, estudar, fazer minha faculdade. Só que eu não via meu pai. Ele estava trabalhando o tempo inteiro para conseguir trazer isso para a gente. Meu pai, acho que chegou a época de ter dois empregos. Eu não via meu pai. Então, eu me senti o quê? Abandonada. Ele estava fazendo por nós. Mas o que a criança quer é estar junto do pai. Porque o pai, ele tem o papel de prover, proteger e dar destino. Esses são os... Tiago Brunet me ensinou. Eu amo Tiago Brunet. Então, prover, proteger e dar destino. Então, eu cresci muito confusa. Eu cresci com muitos ressentimentos. Muito sentimento tóxico. Eu tinha muito ressentimento dos meus pais. Então, eu não honrava meus pais. Porque eu tinha muita mágoa. Então, em 2019, eu já estava com uma filha. Minha filha tinha dois anos. Eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. A minha vida era altos e baixos. Eu já ganhava bem, mas eu dava um jeito de gastar o meu dinheiro todo. Eu compensava. Era cartão de crédito. Era coisas fúteis. Mas eu dava um jeito de gastar tudo. E me endividar. Porque eu era viciada em endividamento. Você tinha essa consciência? Nenhuma. O povo perece por falta de conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento. Para mim, estava tudo bem. Então, eu estava sempre querendo mais. Querendo mais. Querendo mais. Por quê? Existe a crença de identidade. Eu sou. Capacidade. Eu faço. E merecimento. Eu tenho. A gente precisa ter essas três crenças alinhadas. Isso o Paulo Vieira me ensinou muito bem. Mas eu só queria ter. Eu não queria ser, nem fazer. Então, eu era muito vitimista. Era para vitimização direto. Porque uma pessoa que não está vivendo o propósito de Deus, ela está naturalmente morta. É pesado falar isso. Mas se a gente não está exercendo, vivendo, tomando posse da nossa real identidade, é como se fosse um peixe fora d'água. Nós estamos naturalmente mortos. Então, a minha vida dava voltas e eu não saía do lugar. Nunca saía do lugar. E aí, eu falei, cara, chega. Eu pensei em fazer uma transição de carreira. Porque para trabalhar em família, você precisa treinar. Treino. Livro, curso, vídeo. Vai aprender sobre empresas familiares. Porque vai entender sobre o perfil comportamental. Se você trabalha em uma empresa familiar, não é difícil. Eu viro e mexo. Eu entrevisto pessoas que falam, ah, é muito difícil sair fora. Eu já pensei várias vezes também. Mas não é difícil. Entendendo o perfil do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, eu já sei que uma é dominante, outra é influente. A outra já é mais estável. Eu sou dominante. Eu quero resultado. Eu quero ir para cima. Sou como meu pai. A minha mãe já é de outro jeito. A minha irmã já é de outra forma. Então, o segredo está em respeitar as pessoas da maneira como elas são. Porque ninguém muda ninguém senão a si mesmo. Eu vou me adaptar para me relacionar com você. Eu vou respeitar as suas crenças, o seu jeito. Ele já é o que vai para cima e você gosta do planejamento. Então, é importante cada um se respeitar. Você planeja e ele quer ir para cima. Então, é bom. Porque ele vai na frente abrindo o caminho e você vai planejando ali do lado dele. Certo? Muito bom. Muito bom. Então, é... Estou falando muito. Acabei de ver. Não, mas está super legal. E você estava falando de raiz de rejeição. Isso, raiz de rejeição. Cara, isso é um assunto muito delicado, né? E, ao mesmo tempo, muito importante porque é assustador a quantidade de pessoas que têm esse sentimento. Sejam elas cristãs ou não. Ou não. Né? Exatamente. Até não reconhecido, né? Exato. Tem e não reconhece. E quando você fala, assim, cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho, mas talvez pela origem a gente se identifique em algumas coisas ou entende outras coisas, né? Meus pais separados, eu também não cresci com meu pai. Minha casa sempre também teve muita mente de festa e bebida. Sim. Na casa da minha mãe sempre era bebida, churrasco e montoeira de gente. Sim. Só que bebida, churrasco e montoeira de gente, geralmente dá problema. Sim. Porque é muita gente bêbada. Exato. Termina em conflito. Muita gente de mau caráter. Exato. No ambiente só. Então, algumas coisas acontecem. A minha mãe, ela... Eu já falei isso aqui no outro episódio, inclusive. A minha mãe, ela nunca me deixou faltar amor. Nunca, nunca, de jeito nenhum. Minha mãe, ela me educou e me amou do jeito dela. Mas amor nunca faltou. Mas a minha mãe trabalhava de segunda a sexta e não ia pra casa. Trabalhava, em alguns momentos, em casa de família, né? Sim. Porque a minha mãe já foi faxineira, dona de casa, enfim. Sim. E aí, eu ficava muito tempo sozinho também. Sim. Então, pela minha origem, eu também já... Tipo assim, cara... É, não sou bom, não posso fazer isso, não alcança aquilo. Tem um monte de gente melhor do que eu e tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Quando, na verdade, é uma mutueira de mentira, né? Exatamente. E a gente vai tentando preencher esse vazio com coisas que a gente não alcança. É verdade. E aí, pra quem não é crente, bebida, sexo... Isso. Drogas. Drogas. Uma tentativa de preencher a lacuna. Exato. Pra quem é crente, que não bebe, não se droga, compra coisa. Tenta entrar num relacionamento que não é de Deus pra ela. Isso, relacionamento. E aí, por aí vai, né? Tudo por conta de um buraco, um vazio emocional que tem que ser tratado em Deus total, com certeza. Cristo preenche. Exato. Quero indicar um livro. Esse livro me ajudou muito. Sim. Porque ele é Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer. E lá, ela lista, de forma bem prática, todas as raízes de rejeição. Tá? E aí, eu fui olhando, eu fui lendo todas elas. Se você se sentiu, tem a raiz do abandono, você vai se comportar dessa forma. Traz os comportamentos. Que legal. E aí você identifica o teu comportamento e aí ativa a tua consciência e fala, caramba, então eu tenho essa raiz, essa raiz e essa raiz. Quando você toma consciência, você resolve. A ficha cai e aí você ajusta o teu comportamento e aí pronto, você não tem mais aquela raiz. Então, esse livro, ele me ajudou muito, quero indicar, tá? E aí eu fui pra Febracista porque eu tava pensando em sair do escritório mesmo, fazer uma transição e não conseguir me entender bem. Eu tinha muitos ressentimentos e eu trabalhava com eles, tinha que respeitar, tinha que honrar. Então, era muito difícil. Então, eu vou fazer uma transição. E aí começou a aparecer o Paulo Vieira pra mim, nessa coisa de algoritmo, não sei. Começou a aparecer o Paulo Vieira no meu celular, no YouTube, no Instagram. Falei, Paulo Vieira, falei, cara, quer saber? Eu vou fazer uma formação. Aí fui, fiz a certificação completa da Febracis, identifiquei, mergulhei dentro de mim profundamente, reprogramei as minhas crenças, aprendi como perdoar, porque tem técnica, né? Aprendi, perdoei meus pais. Entendo que eles fizeram o melhor que eles puderam. Meu pai e minha mãe, vocês fizeram o melhor que vocês podiam por mim com os recursos que vocês tinham. Porque cada um dá o que tem. Eu amo vocês muito, sou muito grata e eu honro meu pai. Eu posso estar aqui, se a minha mãe me ligar pra falar de cachorro quente, eu vou atender ela. Sim. Porque isso é honra. Antes eu tava numa reunião importante, minha mãe me ligava e eu não atendia. Não, eu tô trabalhando, mas ela é minha premissa, ela é minha mãe. Ela é minha mãe. E depois que eu me tornei mãe, eu vi o quanto é difícil, desafiador ser mãe. Falei, caramba, hoje eu tenho um marido maravilhoso, Bruno, te amo, amor. Tá lá trabalhando comigo, me ajudando muito. E ele me ajuda em tudo. Já é um desafio com um marido que ajuda pra caramba. Imagina com um marido que sai, acorda de manhã, some e volta 10 horas da noite do centro do Rio e não participa, não ajuda. Então ela foi muito guerreira, ela fez tudo que ela podia por mim. E eu falo pra ela, mãe, até hoje ela me pede perdão. Filha, eu dei uns moles com você, eu te bati, eu não tinha paciência. Eu falo, mãe, eu dei certo. Olha pra mim, eu dei certo. Então, a sua estratégia, os recursos que você tinha, deram certo. É isso que importa, minha mãe. E aí, filha, que bom que você é assim, filha. Muito bom, muito bom. O teu marido ajuda pra caramba. Sim, meu marido, ele é coordenador de TI, né. Paizão. Paizão. Maridão. Paizão, maridão. Tenho certeza que ele é Botafoguense. Paizão, flamenguista. Não faz isso, não. Flamenguista. Flamenguista, gente. Benção de Deus, um abraço, Brunão. Brunão, queremos você aqui, hein, Brunão. É, Brunão. Brunão, ia te chamar, ia te chamar. Flamenguista eu também sou. Então, assim, mulheres... Então, vamos encerrar o programa. Valeu, galera. Um abraço aí. Quero dar uma dica pras mulheres que querem casar, tá? É isso. Então, quero dar uma dica agora pra vocês. Criem os seus maridos. Peguem um caderno. Façam como eu fiz e deu certo. Eu escrevi exatamente como eu queria. Moreno, flamenguista, tatuado, que gostasse de malhar, fosse trabalhador e família. Deus é tão perfeito que ele me... Quando eu conheci o meu marido, eu tive a certeza, na minha pele, que era ele. Que lindo, cara. Porque ele veio exatamente da forma como eu escrevi, como eu criei. E eu nem tinha... Isso é ferramenta de coaching. Eu nem tinha esse conhecimento ainda, né? No coaching a gente faz desenho, a gente faz visualização da vida extraordinária, né? A gente cola na porta do banheiro, as imagens. Eu não tinha esse conhecimento ainda, mas é maravilhoso. E aí a gente abriu uma empresa agora, né? A Union. Essa empresa é uma... Ela é uma empresa de desenvolvimento pessoal, profissional, treinamento, mentoria, consultoria. E ele tá trazendo essa parte dele de desenvolvimento. Ele tem especialidades... Ele é especialista em transformação digital e futuro dos negócios. Ele tem essa certificação da PUC. Então agora a gente tá abriu uma empresa pra poder aplicar o conhecimento, né? Com certeza. Porque nós somos colaboradores de Cristo, né? É isso, é isso. São colaboradores de Cristo, é. Vamos marchar aqui na Terra com tudo que a gente sabe, com tudo que a gente tem. Isso aí. E sempre dedicando tudo a ele. Ó, a Gisele deu uma dica pras mulheres. Vou dar uma dica pros homens. Orem pra caramba, jejuem, paguem o preço e torçam. Acima de tudo pra que a mulher que você for casar, como a minha, não tenha orado tanto. Porque se orar muito, irmão, já era aí. Minha mulher não orou muito. Eu orei, paguei preço. Eu orei demais. Eu orei demais também. Nem orou. Eu não sei. Orou uma vez. É. Eu dei sorte, porque eu nem orei na época e eu não tinha ainda, eu não tinha essa convicção. Mas eu sempre fui uma pessoa do bem. Então, graças a Deus, todas as coisas colaboram pro bem daqueles que amam a Deus. Eu fui abençoada com o maridão. E aí eu queria deixar uma dica pra quem quer empreender, pra quem quer começar do zero, tá? A gente já falou um pouquinho da minha história. Não, você não terminou. Ah, eu não terminei. Você não terminou. Você não terminou. Então eu entrei na febracisa, eu mergulhei, eu perdoei meus pais, eu entendi. Eu fui entender a história dos meus pais. Eu fui investigar a história dos meus pais. E eu vi que o que aconteceu com os dois foi muito pior. Meu Deus. Não foi nada do que aconteceu comigo, gente. O que aconteceu com o meu pai e com a minha mãe na infância dele, não foi nada. Eu falei, meu Deus. E na febracisa eu vi histórias muito piores do que... Eu vi que eu não tinha um problema, sabe? Debaixo do céu, debaixo da terra, é tudo vaidade. A gente aprende isso lá, né? É tudo vaidade, sabe? Então, eu perdoei. Depois que eu perdoei, eu falei, cara, eu fui pra Lagoinha, porque o coach emprega as onze áreas da vida em plenitude, né? E quando eu dei a nota pro meu espiritual, eu dei nota dois. Eu fiquei morrendo de vergonha. Quase me joguei por debaixo da mesa, né? E aí lá tinha um pessoal da Lagoinha, né? Minha igreja, Lagoinha. Amo Minha igreja, pastora Lindsson, pastor Vitão. Amo vocês. São bênçãos, são bênçãos demais. Demais. E aí fui, cara, quando eu... Não é barra, né? Vitão e... É barra? Isso, é barra. É no recreio, mas é na barra. Isso, isso mesmo. É no recreio, mas é na barra. É na divisa, né? É divisa, divisa. Barra com recreio. A Tamisa, minha amiga maravilhosa, bênção na minha vida, que tava lá fazendo a formação em coaching comigo, me segurou na mão e falou, vamos lá, eu acho que você vai amar a minha igreja, ela tem a tua cara. Quando eu cheguei lá, vi tudo preto, parecendo uma boate, tudo escuro, ninguém via ninguém, não tinha aquela coisa de um ficar olhando pro outro, reparando o outro, sabe que eu já tinha visto isso em outras igrejas, isso me incomodava muito. Aquela luz apagada, falei, caramba, agora é eu e o Senhor. É eu e o Senhor. Eu senti isso, é eu e você. E aí, quando chegou a hora de você quer aceitar Jesus, eu falei, eu já tava lá na frente. E foi nunca mais, minha vida nunca mais foi a mesma, nunca mais. Eu perdoei meu passado, eu me reconciliei com Jesus, eu me batizei em outubro de 2020, teve um batismo, em plena pandemia, a Lagoinha fez um batismo. Foram 300 pessoas nesse dia, o pessoal tava com sede, tava cedendo. Foram 300 vidas, eu me batizei. E desde então, a minha vida foi destravada, eu comecei a fazer o MBA. Agora o Senhor me abençoa com uma casa, com uma outra filha, né? Eu tenho uma filha de 4 anos, que é a Isabela, mamãe te ama, filha. Fez 5 anos, dia 9, mamãe ainda não se acostumou, dia 9 de julho. Tenho uma filha de 5 anos, eu tenho uma Manuela de 4 meses, né? E isso tudo Deus tem feito, tem trabalhado na minha vida. Depois que eu perdoei e comecei a dizimar, né? Porque é muito importante, eu sei que isso é algo muito específico. Exatamente. É muito específico, mas é um princípio. E eu vi, eu senti na pele que eu sou fruto de um perdão. E fruto de uma pessoa que, sou uma pessoa que tá cumprindo os princípios, né? Que estão na palavra e eu tô vivendo as promessas. Que legal, isso é muito legal, porque tem uma galera que deixa de dizimar ou porque tá apegada ao dinheiro demais. Mas foi difícil, tá? Não, imagina, imagina, imagina. Eu tenho uma história legal com o dízimo, você sabe? É, né? Na igreja que eu já tô, inclusive, hoje, a minha esposa, ela teve um momento que tava de frila, trabalhando com, tava empreendendo, e eu com carteira assinada. Então ela chegou um dinheiro que tava arrebentando uma grana. E a gente sem maturidade, tipo, recém-casado, tinha um ano e meio casado sem maturidade. Então ela arrebentou uma grana, a gente, ó, jogando dinheiro pro alto, né? Todo dia saindo pra comer e tal, tal, aproveitando a vida. Só que aí aconteceu um negócio que ela tinha uns 15 clientes, sei lá, 15, 20 clientes. Negócio assim. E aí ela caiu desse número pra 3, alguma coisa assim, tudo de uma vez, Gisele. De uma vez. E aí não tinha planejamento de ter um dinheiro guardado, nem nada. Sim. A gente já falou, caramba, e aí, o que a gente faz? Pô, vai apertar a grana. E aí a gente falou, e aí, a gente segura o dízimo? Porque... Meu Deus. Porque vai dar ruim. Pois é. A gente não vai ter dinheiro pra poder pagar as contas. Aí eu falei, amor, Deus não fala pra gente fazer a prova dele? Então eu vou ver se o dízimo funciona agora. Aí eu peguei o dízimo e dizimei. Pô, Deus honrou, mano. Amém, eu creio nisso. Deus honrou. Mó experiência assim com o dízimo, né? Sim. Mó experiência. E aí também tem uma galera que tem um receio de entregar o dízimo por conta de um monte de sujeirada que a gente vê por aí. É, verdade. Você não vai dar dinheiro pra um cara ladrão, né? E um monte de discurso. Eu até entendo esse discurso, mas usar esse discurso pra não dar o dízimo, ao meu ver, dízimo também é princípio da palavra, sabe? É, princípio da palavra. Bíblia, né? É sobre o princípio. É, pra viver promessa, tem que cumprir princípio, né? Tem processo. Tem que cumprir princípio. E eu acredito muito que quando eu dízimo, cara, eu tô impactando muitas vidas. O meu dízimo, ele tá, a Lagoinha tá abrindo várias igrejas, a palavra de Deus, eu tô financiando a palavra de Deus, eu tô financiando o evangelho, eu tô propagando, eu tô sendo uma facilitadora do evangelho aqui na Terra. Então, quando eu vejo ali na frente 20, 30 pessoas, domingo eu tava na igreja, foram quase 50 pessoas lá na frente, eu falei, meu Deus, eu tô vendo que o povo tá com sede, graças a Deus, o nosso exército tá aumentando, em nome de Jesus, em nome de Jesus vai ser todo mundo crente, todo mundo vai ser crente, todo joelho se dobrará, em nome de Jesus, eu tô percebendo isso, 50, eu falei, eu fui com uma amiga, eu falei, amiga, esse é o nosso dízimo, olha o nosso dízimo, olha o nosso dízimo, porque a igreja tem custo, a igreja tem toda uma estrutura, 50 vidas num domingo, gente, é muita coisa, num domingo à noite, porque ainda teve de manhã, sabe? Então eu acredito muito nisso, eu não vou pensar em como a minha igreja tá fazendo, eu vou pensar que eu tô atingindo novas pessoas e que a minha vida financeira nunca foi como ela tá sendo, como vem sendo hoje. Posso ganhar um pouco mais do que eu ganhava? Um pouco mais, mas eu tenho muito mais do que eu tinha, não tenho mais vício, eu não preciso mais, eu não tenho dívida, eu não preciso mais compensar, eu preciso mais parcelar coisas no meu cartão de crédito pra ter aquela sensação que eu tinha, ai, comprei, eu tinha uma sensação no meu corpo quando eu comprava. E hoje eu fico, a minha sensação melhor é quando eu tô na igreja louvando, adorando a Deus, que eu fico toda arrepiada. Isso pra mim é que é sensação. É verdade. É isso que me preenche, muito melhor do que no shopping fazer compras, entendeu? E ainda é, pô, de graça, ainda tô ali de graça, pô, pelo amor de Deus. A gente gravou aqui com, só com o Maurício Soares da Lagoinha, a gente gravou mais com mais alguém da Lagoinha. Da Lagoinha não, é o Maurício Soares. Só ele, né? E eu jogo bola com o pessoal da Lagoinha, né? Jogo futebol com o pessoal, tem um futebol uma vez por mês, de um ministério de homens que tem lá que eu nunca lembro o nome. E, mano, a galera tem um princípio de honra, que é uma parada diferenciada. Honra. É diferenciada. Exatamente. Porque quando eu chego, eles alugam um campo que é uma espécie de sítiozinho, em Vargem Grande. Então, sempre tem alguém só pra fazer o churrasco. Uma galera, quando eu chego, aperto a minha mão, sou super bem recebido sempre. A galera fica me zoando lá de Puiol, Cartoloco também. Alguns me chamam de Cartoloco, Puiol, de Defante também. É impressionante, é impressionante. Então, assim, eu vivo esse princípio da Igreja Lagoinha, sabe? De honra, de ser bem recebido. Pessoalmente, né? Sente isso. É, muito legal. Galera, é. A gente quer trazer o Pastor Vitão aqui e a esposa dele também. Pastor Vitão, Pastor Felipe, Mariana Valadão, né? Nossa, sou apaixonada. Pastora Mariana e Pastor Felipe. Quando eu não vou no culto presencial, eu tô sempre online ali assistindo. Amém. Eu amo o Felipe Valadão, muito PT em costal. Eu sou do manto, né? Eu sou do manto, né? Eu sou do manto. Eu gosto de sapatear. Ah, muito bom, muito bom. Pega esse cabelo dela aí, ó. Faz um coquinha aqui, ó. Já é, amor. Oi. É isso mesmo. Ai, que engraçado. Muito bom, muito bom. Terminou a história agora? Terminou, né? Que você se perdoou e tal. Não, terminei a minha história. Perdoei, né? Então, hoje eu tô no meu melhor momento. Tô vendo a vida... Tô vendo uma vida maravilhosa. Meu profissional hoje tá deslanchando, meu intelectual. Tudo tá fluindo. Tudo tá funcionando. Todas as áreas da minha vida. Eu tô bem com a minha família. Eu tô com saúde. Eu tô com todos os meus pilares. Eu tô com a qualidade em dia. O meu financeiro. Os meus amigos, porque até então eu não prezava isso. Então, eu tenho um contágio social e isso é muito importante. Muito importante. Porque você é a média das seis pessoas mais próximas, né? Então, quando Deus muda você de mesa, né? Ele muda a tua realidade. Então, a gente tem que prestar muita atenção nas mesas que a gente tá sentando. Tô muito feliz de estar sentada nessa mesa aqui hoje. Ah, que mesa. E geralmente quando você muda de nível, você muda de mesa. Pensa nisso, porque Moisés criou a mesa, né? Deus pediu pra Moisés criar uma mesa pra resolver problemas, pra sentar e resolver problemas. E claro, se alimentar. A mesa é um lugar muito sagrado. Então, a mesa é muito profético. Posso fazer uma pergunta? Sim. Isso não vai acontecer, tá? Mas é uma pergunta. Se você tiver um ano de perdas, tua empresa falir, teu esposo ficar enfermo, você ficar apertada de grana, você vai continuar a mani servindo a Deus do jeito que você tá agora? Claro. Tá aí o exemplo de Jó, né? Tá aí o que aconteceu com o Jó. História de Jó, passagem de Jó. É assim, a gente sofre. Só de, né? A gente sofre por ele. Ele sofreu muito, muito, muito. Porque Deus permitiu que o diabo tocasse, né? Porque é fácil amar a Deus quando tá tudo bem. Mas nem sempre esteve tudo bem na minha vida. E agora, eu não vou dizer pra você que depois que eu me reconciliei com Jesus de 2019 pra cá, tá só uma benção, não teve deserto. Muito deserto. Um atrás do outro. Porque seguir Cristo não é fácil. Exatamente. Quando a gente tá no mundo, quando a gente tá nas trevas, o inimigo não tem nem ir pra gente. É só mais um. Mas quando você decide viver uma vida em Cristo, é o tempo todo, né? Se levanta muita coisa. A gente vive num mundo que não tem jeito. É vida real. O mundo espiritual existe. Tá aí. Então, ontem o meu marido tava toda feliz, né? Que eu ia vir pra cá comentando com ele. Ele acordou de manhã, rasgou o pneu na Transolímpia. Eu falei, meu Deus do céu! Fui pro joelho, falei, Senhor, comecei a orar. Falei, comecei a orar, comecei a orar. Porque é vida real. Então, assim, eu acredito que a gente tá aqui. Jesus avisou que a gente ia ter aflição. Mas que ele venceu o mundo. Então, eu sei quem eu sirvo, quem eu sigo. Eu sou firmada na rocha. Esse ano, ano passado, eu tive uma gravidez. A minha gravidez, ela não foi fácil. Eu sou saudável. Eu tive... A minha filha... Eu achei que eu fosse... A minha filha, ela venceu a morte. Eu tive uma placenta que não se formou direito. Eu sempre fui saudável. A minha placenta não se constituiu bem. E a placenta é a parte da gestação que alimenta o bebê, né? Então, a minha filha, ela poderia ter morrido dentro da minha barriga. E eu só fui descobrir isso no final da gravidez. Por isso que ela nasceu pequena. Nasceu com peso baixo. Eu só fui descobrir isso no final. Então, foi muito difícil. Foi um momento muito desafiador. E eu vou fazer o quê? Eu vou me agarrar com Cristo. Exatamente. Eu não vou ficar... Às vezes, a gente até pergunta, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? É normal. Nós somos seres humanos. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Mas hoje, minha filha nasceu. Ela está bem. Ela está bem. Graças a Deus, ela está recuperando o peso dela. E eu me tornei ainda mais crente. Eu me tornei ainda mais crente. Porque o deserto serve para isso. Para mim, eu acredito que o deserto, ele tem uma mensagem. Você entra ali na incubadora para você aprender algo. Pode ser rápido e pode demorar. Então, quando eu estou no deserto, eu já sei. Eu falo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso tudo? Porque eu quero aprender logo. Eu sei que tem um processo. Eu sei que tem um tempo. Mas o que o Senhor quer que eu aprenda? Porque eu quero sair desse deserto. Pai, o Senhor sabe que eu tenho muita coisa. Eu tenho isso, tenho aquilo. Eu tenho que cuidar, administrar. Eu tenho que edificar minha casa. Eu tenho que edificar meu casamento. Eu tenho que instruir as minhas filhas. Então, nós temos muitas coisas ao longo do dia. A mulher tem vários papéis. Vocês também, né? Mas nós que a mulher sabe edifica, né? Exatamente. Então, eu gosto muito de provérbios por isso. Então, eu vou continuar amando e adorando. E sempre vou louvar. Independentemente dos problemas. Porque eu tenho... A minha vida, eu tenho problemas. Está tudo maravilhoso. Mas eu estou com um problema em casa. Mas eu estou com um sorriso aqui, dando glória. Porque a vida sem problema é a vida, gente. Quando a sua vida está sem problema, você fica até assim. Senhor, o que está vindo por aí? Porque está tudo pago. Os boletos estão pagos. Está tudo em dia. Não tem demanda nenhuma. Está tudo ok. Eu já fico até assim. Opa, porra aí. Vem matar. Eu vou me preparar espiritualmente. Porque está tudo muito bem e vem. E aí, a gente sai. A gente aprende. É isso. E é isso. A gente sai mais forte. Deserto é lugar de passagem, né? Não é lugar de permanência. Não é. O Israel, quando foi para o deserto, ele era um caminho para ele passar. Por conta de reclamações e pecados, murmurações, o deserto acabou se estendendo quanto ao período. Mas ele continuou sendo um local de passagem. É verdade. O final vai ser a terra prometida. Uma terra que manda leite e mel, né? Aleluia. Mas eu fiz essa pergunta porque, cara, isso é uma coisa que eu oro. E que, às vezes, eu tenho uma mania de analisar a igreja como um todo. Não a minha igreja. Mas a igreja, o corpo igreja, sabe? Nós somos a igreja. Exato. Exato. E aí, eu tenho uma convicção que não tem como desassociar a igreja do mundo, apesar de a gente ter esse discurso na boca, sabe? Tipo assim, cara, a igreja. Ah, você não traz o mundo para a igreja, não. Sabe? Você está levando o mundo para a igreja. Não, cara. Agora, igreja e mundo são uma coisa só porque vivem num ambiente só. Sim. São coisas diferentes, porém, num ambiente só. Isso aí. Está todo mundo para entender o que eu estou falando? Mais ou menos, né? Porque, assim, nós somos a igreja, né? Eu sou a igreja, você é a igreja, nosso amigo ali. Nós somos a igreja, né? Existe um edifício, né, que foi preparado para que a gente estivesse ali, né, congregando, que é muito importante você estar ali, mas eu acredito que nós somos a igreja. Eu acredito que nós temos que pregar através da nossa vida. É, então, vou tentar explicar melhor o que eu estou falando. A gente tem um contexto social e cultural no país, independente de ser cristão ou não. Sim, tá. Correto? Os problemas que a sociedade brasileira vive, individualmente ou coletivamente, vem a partir desse contexto social e cultural. Sim. Sobre, orfandade, falta de um monte de coisa, correto? Então, a igreja, ela vai sofrer essas consequências sociais e culturais também, que não são coisas da igreja. Sim, são coisas do mundo, na igreja. Então, a igreja vai sofrer com orfandade, vai sofrer com traição, vai sofrer com fim de casamento, a igreja vai sofrer com desemprego, com fome, vai sofrer com abandono, porque a igreja está dentro de um contexto social e cultural que a gente vive. Então, eu acho que, apesar de serem coisas diferentes, a gente vive os mesmos problemas que o Brasil vive como um todo. Com uma visão diferente, com um propósito diferente, mas são os mesmos problemas. Você entendeu? Sim. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu enxergo no Brasil e na humanidade uma coisificação das pessoas. Foi o que você falou. A gente quer ter, quer ter, quer ter, mas a gente não quer ser. Então, quando a gente entra na igreja e busca o senhor, a gente quase que faz dele um, um, uma barriga de aluguel, um golpe do baú. Sim. Sabe, porque assim, pô Deus, eu vou casar com o senhor, porque eu sou tua noiva, mas ó, eu quero minha casa própria, eu quero meu carro, eu quero meu emprego. Condiciona. Exatamente. Condiciona. Se eu não tiver nada disso, lógico que eu não estou falando aqui, não precisa ser encarado literalmente, né? Sim, sim. Mas eu condiciono meu relacionamento a Deus a coisas que eu quero ter. Né? Então, quando eu te fiz essa pergunta, é porque isso acontece e eu fico triste e é minha oração para que isso não aconteça comigo, porque eu gosto de coisas. Sim. E quanto mais eu vou vivendo, eu quero gostar menos de coisas, eu quero gostar mais das pessoas. Sabe, então, eu penso assim, caramba, comprei uma casa. Pô Deus, o senhor é maravilhoso, que lindo, o senhor existe. Eu não consegui pagar a casa, a justiça entrou e o banco tomou a casa de mim. Ah, senhor, o senhor não existe mais, qual é? Onde o senhor está? Onde o senhor está que deixou isso acontecer? Então, assim, quando eu ganhei a casa, Deus existia. Quando eu perdi a casa, Deus deixou de existir. Então, a gente condiciona Deus até ao dia a dia nosso. Exatamente. Então, quando eu te perguntei, foi para justamente ouvir o que você falou, sabe? Tipo assim, cara, vamos viver Cristo independente do que aconteça com a gente, porque o fim é o mesmo para todo mundo, né? Sim, eu tenho o hábito, tá? De consagrar meus planos ao senhor antes, sabe? Antes, quando eu começo a pensar em algo, eu falo, meu Deus, eu comecei a pensar numa casa, estava grávida e tal. Eu falei, senhor, eu estou pensando em casa, estou visualizando uma casa. Sim. É isso mesmo? O senhor quer isso para mim? Eu não tenho condições de... Como que vai ser isso? Como que vai ser? Não tenho como. É isso que o senhor quer? Então, assim, eu faço uma oração bem específica, sabe? Senhor, se for para eu ter essa casa, sabe? Se for para eu ter essa casa, se for da tua vontade que eu tenha essa casa, vai dar tudo certo. Se não for da tua vontade, vai dar tudo... Que dê tudo errado, que o banco não aprove, eu vou entender. Mas, por favor, porque Deus é o único que conhece o futuro. É isso. Deus é o único que conhece o final da nossa história. Esse tipo de oração é muito legal. Né? É o que eu vivo. É o que eu vivo. Constante. Ele conhece a nossa história. Então, eu confio muito, senhor, se for da tua vontade, vai acontecer. Pai, se for da tua vontade, se eu for conseguir pagar esse financiamento imobiliário, entendeu? Se for da tua... Se eu conseguir o senhor... Né? Eu não posso passar perto. Eu tenho duas filhas. Tenho escola. Se for da tua vontade, se o senhor está vendo que eu sou capaz, o senhor vai me capacitar com instrução, com conhecimento, com sabedoria, né? Para que eu tenha renda, para que eu consiga, através do meu trabalho, pagar essa casa, que ela venha. Se não, pai, que deu tudo errado. Ia ser uma casa. Eu fiz uma oração específica para uma casa. Deu tudo errado. Falei, não era para ser, amor. Vamos esquecer. Banco não aprovou. Não tem negócio. Passou. E aí, passou um tempo depois. Começou outra a aparecer para mim. Aí, uma corretora me chamou. Eu não fiz nada. Eu já tinha desistido. Meu pai começou a falar. Filha, meu pai terreno. Filha, você tem que ter uma casa. Do nada. Filha, você desistiu. Você não é mulher de desistir. Que isso, filha? Vamos para cima. Não tem que ter medo de nada, não, filha. Vamos embora. A gente trabalha. A gente paga. A gente trabalha para isso, filha. A gente não tem que ter medo, não. Isso é para as minhas netas. É para as suas filhas. Imagina que alegria você ver suas filhas correndo no quintal, minha filha. Vamos para cima. Não tem que ter medo, não. Vamos embora. Vamos trabalhar. Porque a gente consegue tudo nessa vida. É através do trabalho. Então, vamos embora. Aí, eu falei. Pai, me lavou, assim, né? Me deu um banho, assim, de... Meu Deus, de sede, de autoestima. Fiquei assim. Falei. Pai, sério. Falei com a minha mãe, é, filha, vambora. Compre uma casa. Vai com Deus, não sei o que. Ela falou assim, sem obelha. Comecei a orar em cima disso. Comecei a orar, olha, em agosto. Agosto. Em fevereiro, eu estava pegando a chave da casa. Processo. Passei por muita coisa. Mas eu tenho total certeza que a casa já está paga. Amém. Por quê? Porque isso foi um plano dele. É isso. Ele me deu o caminho. Isso é fé. Demorou, teve processo, teve não, teve porta na cara, teve choro. Mas está aí, eu estou com a casa, minha filha todo dia fala, mãe, eu amo morar aqui. Mãe, é um sonho. Mãe, isso aqui é um sonho, né? Às vezes eu acho que eu estou sonhando. Falo, filha, porta que Deus abre. Amém. Porque isso aqui é obra de Deus na nossa vida. E ela vai comigo para a Lagoinha, né? Eu tenho uma profetinha em casa. A Isabela todo domingo pede para ir para a igreja. Então, eu acho que a gente tem que consagrar os nossos planos ao Senhor antes mesmo de eles acontecerem. Porque aí não vai acontecer isso. Eu já penso o contrário, sabe? Eu acho que, claro, quebrar pode acontecer. Pode acontecer, né? Nunca passei por isso, mas pode acontecer. Mas que fique de experiência para você empreender de novo. E pegar tudo aquilo que você errou e transformar em feedback de crescimento. Para que você não cometa os mesmos erros, né? Então, que fique de aprendizado. Mas acho que a gente nunca tem que desistir. Empreender é maravilhoso. Eu amo quem está começando. Eu tenho um programa de modelagem de negócio. Porque eu acredito que se você quer começar um negócio, primeiro, pega uma folha, um papel. Vamos conversar e vamos escrever missão, visão e valores. Vamos modelar o negócio, quais são as fontes de receita, quais são os canais de venda, quais serão os fornecedores, os consumidores, quais serão os canais, qual será o capital, o nome. Porque é uma bússola. Se você modela o seu negócio no papel, quantos funcionários você vai precisar. É pegar aquela vivência de um ano que você ficaria ali aprendendo na prática e colocar no papel. E ter uma bússola para você já ter ali na mão, para você não bater tanto com a cara na porta, né? Legal. Que coisa linda, que coisa linda. Primeiro, irado te ouvir. Glória a Deus. Obrigada. Obrigada. É engraçado que Deus vai fazendo, a conversa vai fazendo assim, né? Vários caminhos, né? Eu falo, isso aqui é um gabinete. A gente vai sendo alimentado constantemente. Mas, falando de negócio, de empreender e tal, pelo seu trabalho, qual a maior dificuldade que os empreendedores brasileiros do Rio de Janeiro têm no seu negócio? É a falta de planejamento? É a falta de visão? É a falta de processos? O que geralmente as pessoas fazem de errado e que a gente tem que saber para não fazer para melhorar o caminho? Não sabem contratar. Contratar a mão de obra que você disse. Exato. Não sabem contratar. Precisa profissionalizar a contratação. Nossa, legal. Então, pessoas. A dor número um dos empresários. Pessoas. Os empresários não sabem contratar. Não estruturam, não investem no RH para poder contratar assertivamente. O que vem fácil, vai fácil. Se for fácil entrar na sua empresa, vai ser muito fácil sair. Então, as pessoas não dão valor. Se entrar fácil, vai sair fácil. Tem que ser difícil. Então, tem que ter processo para entrar. Para entrar na sua empresa, tem que ter processo. Então, a gente desenvolveu. Eu desenvolvi um curso gratuito para os meus clientes. para eles aprenderem a contratar. Gestão de pessoas na prática. Entrou no Grupo Rangel, ganha um curso para aprender a contratar. Porque isso é lucro, gente. Pessoa, perfil comportamental. Ou seja, cada um exercendo o seu propósito ali com as suas habilidades. Então, pessoas. Lidar com o comportamento humano. As empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. As empresas precisam aprender a contratar pelo comportamento. Porque a habilidade, você treina. Então, a gente precisa... Isso é uma chave, hein? Isso é uma chave. Isso é uma chave. Isso é uma chave. A primeira vez que eu ouço isso. Não, eu vou te falar que eu vivi isso na prática. Não como quem contrata. Porque eu fui muito estagiário na minha época de faculdade. Só que para eu entrar em alguns trabalhos, eu tive que suar muito. porque eu concorri com a galera da PUC, com a galera da UFRJ, que às vezes eram bem ruins. Só que no currículo estava lá PUC, UFRJ e eu, Castelo Branco, Nova Iguaçu e Realengo. Irmão, sempre tive que correr e trabalhar muito para conquistar as minhas coisas. Sim. E aí, beleza. Então, os meus processos já eram mais complicados. Eu sentia que eu sempre partia um ponto atrás. Sim. Até porque a galera era PUC, UFRJ já tinha viajado para os Estados Unidos e eu estava ali, Nova Iguaçu, Bangu, centro do Rio. Mas querendo ganhar o meu lugar ao sol. E aí, quando eu entrava na empresa, eu estou falando, lógico, de ambiente entre estagiários, né? Sim. Quando eu entrava na empresa, basicamente, eu fazia o meu trabalho e quem era ruim, geralmente, era a galera de faculdade boa, de faculdade muito cara. Era impressionante. Eu não estou falando que isso vai acontecer com todo mundo. Sim, sim. Vão da minha experiência. Sim. Mas, e eu estou querendo evidenciar, na verdade, o comportamento. Porque a pessoa estava assim, ah, cara, não. O comportamento não é medido. Não tinha que se esforçar tanto, sabe? Porque as coisas já eram mais fáceis, menos difíceis, digamos assim, né? Exatamente. Eu vivi isso na prática, isso faz toda a diferença, né? Sim. E chave? A gente contrata caráter e habilidade a gente treina. Legal. Eu parto desse princípio, tá? Então, eu tenho uma metodologia de contratação e eu entrego isso para os meus clientes. A gente já vai começar com cursos híbridos, né? Sim. Na filial em relação a isso. A nova empresa vai tratar disso também, né? A nova empresa vai tratar disso, tá? Então, para mim, primeiro, pessoas, né? Profissionalizar a contratação, treinamento constante. Pessoas não são recursos. Eu nem gosto de recursos humanos, porque pessoas não são recursos. Pessoas precisam de direcionamento, liderança, treino, tá? Treino. Então, número um, profissionalizar a gestão de pessoas da empresa, tá? E todo empreendedor, ele precisa aprender a recrutar. Ele tem que ser um bom recrutador, tá? Eu participo da entrevista final dos cargos estratégicos da empresa, tá? Mas, se der, se eu tiver com o tempo, eu também faço. Eu participo com os estagiários, faço uma dinâmica com eles, né? Me apresento, faço uma dinâmica da Febracis, porque aí eu já vou entendendo quem é mais soltinho, quem é mais centrado, quem é mais do computador, quem é aquele mais que vai ali do marketing e tal. Então, assim, pessoas, segunda chave, processos, porque os empresários não estabelecem processos. As pessoas começam a trabalhar soltas, não tem um processo estabelecido do que você faz, da sua rotina, do que você tem que fazer. E não é sobre engessar pessoas, mas é sobre falar para essas pessoas que na minha empresa é assim. Eu faço um to-do list, faço ali um mapeamento de tarefas, de processos, bonitinho, e eu amo essa área. Faço uma gestão dos processos, o que cada um faz, e pode ser numa folha de papel. No grupo Rangel tem o G-Click, que é gerenciador de processos, mas pode ser numa planilha de Excel. O teu trabalho está todo mapeado no Excel, eu sei tudo o que você faz. Você pode tirar férias, isso acontece muito. Você tira férias, coloca ele para cobrir, ele cai de paraquedas na tua função, não sabe o que você faz, com quem você tem que falar. Então, isso é processo. A chave para os empresários deslancharem, porque a gente não tinha isso na pandemia. O grupo Rangel, eu contratei. A gente cresceu demais depois que eu peguei a empresa toda, 200 funcionários. Sentamos com todo mundo, o que você faz, você, 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 botamos numa ferramenta. Então, hoje você chega para trabalhar, tudo o que você faz está estruturado numa ferramenta. Se você sai de férias, eu só pego a tua programação, passo para ele, ele sabe teus prazos, o que você tem que fazer. Legal, que coisa linda. Os clientes que você atende, que você fala, tudo estruturado numa ferramenta. Então, eu acho muito importante uma ferramenta, ou uma planilha, ou uma folha, mas fazer processos de todos os colaboradores. E o terceiro, que eu acredito que não é sobre todos, mas eu vejo muito isso aqui ainda, é a falta de inovação. Principalmente empresas familiares. Graças a Deus, eu tenho muita liberdade para trabalhar lá no grupo Rangel, porque o meu pai, ele é um contador do papel. Ele não tem nem computador na mesa dele, ele nem quer ter, ele é só papel. Você entra na mesa dele, meu Deus, é só papel. Ele se acha lá. Ele se acha lá. Isso que é o mistério de tudo. Teu nome, Evandro? Calma aí, rapidinho. É isso aí, é isso aí. E sabe muito, meu pai sabe muito. Ele é um contador realmente extraordinário, mas ele não é inovação. Só que ele fala, filha, eu sou contador. Inovação é com você. Então, pode transformar a empresa, pode digitalizar a empresa, porque isso é contigo. Mentalidade de crescimento, de estar inovando o tempo todo. É aquilo que você falou, o estúdio está assim, mas a gente já vai inovar. Já tem um tapete novo ali, a gente vai pintar a parede. Isso é inovação. Inovação não necessariamente é tecnologia. Inovação é você estar sempre melhorando a cada dia o teu olhar para os teus processos, para o teu ambiente. Gente, essa parede aqui hoje está preta, mas talvez depois ela pode ser cinza, né? E essa aqui está dessa cor. Amanhã ela pode estar de outra cor. Eu sirvo aqui nessa garrafa, nesse copo. Mas quem sabe a gente pode depois estar colocando aqui uma taça e não sei o quê. A experiência, né? Hoje o cliente, ele quer a experiência. Ele quer a sensação. Ele quer a emoção. Então, a gente criou um ambiente lá no recreio muito diferenciado para a gente trabalhar muito o acolhimento. O empresário chegar ali, ele já fica impactado. O banheiro, eu fiz tudo pirotécnico, diferente. Não parece um escritório de contabilidade. Não parece. Ele não enxerga isso quando ele vai lá, né? É, porque, desculpa te interromper, minha visão de escritório de contabilidade. Você chega, tem uma mesinha do lado direito com uma pessoa sensata. Sim, sim, isso. Um em cima da outra. Exato. É isso que eu imagino. Então, a gente fez, a gente trouxe essa inovação para os nossos clientes. Então, eu acredito que se eu puder passar uma mensagem para os empreendedores que estão assistindo, profissionalizar a contratação de pessoas, ter uma gestão de pessoas eficaz, gerenciar os processos, as tarefas, as rotinas de todo o seu pessoal e ter alguém ou ter uma mentalidade de inovação. Ter pessoas que estão sempre olhando para a empresa, trazendo um conceito de melhoria contínua, que é o que a Disney faz. A Disney tem um conceito de melhoria contínua. O tempo todo melhorando algo, o tempo todo melhorando alguma coisa. Então, não tem como não entregar excelência. E a gente está aqui para isso, né? É isso, é isso. Para entregar excelência. E sabe o que é legal? Você que está assistindo a gente aí, você tem vários contextos e vários negócios de vários níveis de investimento, de faturamento. Isso se encaixa a qualquer... É isso que eu ia falar. Quando ela estava falando aqui, são processos que... A gente vai estar com todos os links aqui da empresa dela, que a gente vai fomentar isso. Por quê? É tanto para quem está começando, o processo é importante para quem está começando e para quem é grande também. Então, são duas áreas que precisam de ter processo. Eu vivi isso por diversas vezes, de substituir ou ser substituído por ter uma empresa que não tinha processo. E aí, isso, pesa para o funcionário, pesa para o gestor. Retrabalho. É um retrabalho. E, cara, maravilhoso. Maravilhoso isso. E a gente... Quando eu falo de vários níveis econômicos de faturamento, eu estou falando real. A gente recebeu aqui um convidado chamado Wallace. Wallace Fly. Ele é vendedor de rua. Muito legal, Gisele, porque ele é muito conhecido em Nova Iguaçu. Muito conhecido. Já participou de programas da Globo, Reco, Band. Então, ele percebeu uma necessidade no mercado dele e resolveu inovar. Como que ele inovou? Ele botou terno e gravata, sorrisão e abordava todo mundo na educação com amor. Você entende? Que é em qualquer área mesmo. Então, se tu tem uma empresa com faturamento muito grande, ou se você é um ambulante, vendedor de rua, um empreendedor de rua, eu aprendi aqui com o Tiago, né? Você também pode inovar. Esse mesmo princípio serve para todo mundo, né? Para todo mundo. Isso é muito legal. Isso aí. É muito legal. Pessoas, processo e inovação. Para mim, é a chave para uma empresa de sucesso, para um empreendedor que está começando, ou para quem já tem. Se você já tiver, o esforço vai ser muito maior. Porque a gente teve que fazer um esforço muito grande para mapear uma empresa inteira, com 200 colaboradores. Mas deu muito trabalho. Foram cinco meses. Foram cinco meses de trabalho. Mas agora a gente está voando. Mas depois disso, o crescimento é exponencial, né? É exponencial. Exatamente. A gente viu isso no faturamento. Exatamente. A gente vê quando a gente aprende a contratar direito, a gente para de... O nosso índice de turnover, né? Foi lá para baixo. Eu tinha prejuízo de 300, 400 mil no ano com contratações turnover. Isso é o quê? Contratações mal feitas. Entendi. Tá? Prejuízo com contratações mal feitas. Então, em 2000, eu tive esse aprendizado, eu fiz uma imersão em 2019, né? Eu fiz três cursos para aprender a contratar. Mais a prática. Sim. Mais a prática ali do dia a dia e tal. E aí eu fiz três cursos. Mas o curso que transformou a minha vida foi o curso da Febra CIS, que foi a formação e análise de perfil comportamental e entender que existem quatro tipos de comportamento. Os dominantes, os influentes, os estáveis e os conformes. Então, hoje no Grupo Orangel, a gente contrata pelo comportamento. Então, eu vou colocar o influente no departamento pessoal, porque ama a gente. Ama estar com pessoas. Cuida dos funcionários, dos clientes. Eu vou colocar o conforme, que eu também sou, né? Eu sou dominante conforme. O conforme é aquele da planilha, do sistema, do processo, focado ali em fala pouco, focado em sistema, números. Eu vou colocar na contabilidade. Eu não posso pegar um influente que ama pessoas para trabalhar na contabilidade. Vai dar ruim no financeiro. Não tem como botar um influente no financeiro. O influente, ele quer voar. Ele quer ser livre. Ele quer pegar o telefone, quer falar, quer conversar com o cliente. Sem ter hora, né? Quer fazer aquele belo atendimento no telefone ao cliente. O conforme não faz isso. O conforme nem gosta de falar no telefone. Ele gosta de ficar com o fone de ouvido na dele, fazendo o trabalhinho dele, focado e ponto final. Já o dominante, ele quer resultado. O dominante, ele quer resultado. Ele quer vender, ele quer fechar o contrato. E ele vai... Eu quero chegar ali naquela porta. Eu vou passar por cima aqui, ó, de tudo para chegar na porta. Esse é o problema do dominante. Entendi. Ele vai passar por cima de qualquer coisa, porque ele quer o resultado. Não importa as pessoas. Importa o resultado, né? Então, foi muito bom para mim ter a convicção de que eu sou o dominante, mas que eu preciso me preocupar com as pessoas. Afinal, eu sou uma líder, eu sou uma CEO. Então, eu quero o resultado, mas eu preciso o quê? Desenvolver a minha influência... Exatamente. Para trazerem as pessoas para o resultado. E não passar por cima das pessoas, mas trazer as pessoas. E é a influência que faz isso. E a estabilidade, que é o cara do planejamento. Que eu acredito que seja mais um pouco a sua pegada, né? Gosta de planejar... Eu estou tentando me analisar também aqui. Gosta de planejar... Mas eu vou te falar que eu nem acho que eu sou. É? Eu acho que eu estou sendo aqui com o Felipão, né, Felipão? É. É porque eu vou ser influente e... Influente os dois. É, influente os dois. Se vocês não forem influentes, vocês não estariam fazendo. Exatamente. Vocês estariam fazendo esforço muito grande. Eu sou mais influente, é. Vocês estariam fazendo esforço muito grande para estar fazendo o que vocês fazem. Você não é um só, então, né? Então, não... Ah, são dois. Geralmente é dois. Isso. Eu sou dominante conforme. Sim. E estou no adaptado aí na influência. Entendi. Porque eu sem influência não sou ninguém. E como bom é conhecer isso, né? Claro. Porque você se conhece. Se você falando aí... Eu estou aqui fazendo uma viagem na minha mente falando assim... Eu sou um influente. Eu me enxergo um influente. Gosta de pessoas. Exatamente. Gosta de se comunicar. Carismático. É... É... Otimista. O influente é muito otimista. O dominante, ele já é prático. Ele quer o resultado. Ele quer direto. Ele quer... Vai direto ao ponto. Ele não gosta muito de... De meios longos. Fala logo. Fala o final da história. É tipo isso, né? E o estável, né? Para mim, que são os amores de pessoa, né? Os estáveis. Eles gostam de planejamento. Eles são colaboradores. Amigos. Leais. Pacientes. Ah, eu gosto do seu estável, né? É... É o que ela falou. É o que ela falou, né? É o que ela falou, né? É o que ela falou, né? É o influente estável. Gosta de pessoas também. Então, acho que eu sou isso daí. Então, eu acredito que você é assim. Você, eu já vejo... O influente... É, o influente... O que eu sou? O que eu sou? E você é o influente dominante. Influente dominante, né? Influente dominante. É isso aí. Então, pessoas e resultados. Pessoas e planejamento. Resumindo vocês. Aí, que benção aí, ó. Se conhecer. Uma hora de consumo. Uma hora de vídeo de conversa. E aí, ó. Já está definido, né? Que legal, que legal. Gisele, sei que a gente está com um horário. Eu queria muito agradecer a sua presença. Eu ficaria conversando aqui até amanhã de manhã. Exatamente. Que papo bom. Que papo bom. Muito obrigada. Eu estou muito feliz. Muito obrigado mesmo. Amém. Amém. Me senti super em casa. A vontade. O nervosismo até passou. Ah, que legal. O ambiente aqui é maravilhoso. É sobrenatural. Eu sinto Deus aqui. Amém. Não me permita falar isso, mas... Eu sinto Deus aqui na minha pele. Então, vocês são maravilhosos. Obrigado. Muito honrada por convite, tá? E eu profetizo na vida de vocês. Que vocês voem muito alto. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho lindo. Pelo estúdio lindo. Amém. Que já tem inovação, né? É. Já tem inovação chegando. Já tem inovação chegando. Então, vocês estão de parabéns. Amei a ideia. O prédio lindo, o ambiente. Tudo maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado muito. Deus abençoe ricamente aí o projeto de vocês. Amém. Que coisa linda. Vocês que estão assistindo, não esqueçam de se inscrever no canal. Exatamente. Vamos caminhar junto, pois quando a gente caminha junto, a gente caminha mais forte, né? Chega mais longe de forma mais rápida. Exatamente. Valeu, galera. Obrigado pela companhia. Vamos despedir aqui na 2. Valeu, Pedras, galera. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Valeu.